Ah, eu acho que está a haver um equívoco aqui, é, vamos ter que reduzir os passos porque tem que deixar claro que ser romântico não é ser boneco Casio Música, o sucesso da neta Eu vou só deixar claro, não vais me brincar só porque eu te amo E se ainda não viveste bem, passa Não tens carne suficiente pra que eu possa dividir com alguém Ou vai lá ou me pertences, tá a brincar com quem? Porque tu podes chorar, se eu decidir te imitar Num jogo de profissionais, amador tem que evitar Porque tu podes chorar, se eu decidir te imitar Num jogo de profissionais, amador tem que ouvir Não tá perceber o que tem, não tá entender que tem perola Tá a pensar que encontra uma peça dessa em qualquer esquina Não tá perceber o que tem, não tá entender que tem perola Tá a pensar que encontra uma peça dessa em qualquer esquina Se controla, ouve, se controla Se controla, ouve, se controla Tá a pensar que encontra uma peça dessa em qualquer esquina Controla, ouve se controla, se controla, ouve se controla Tá a pensar que encontra uma peça, peça em qualquer esquina Se eu te magoar, tudo começa só por ti Eu já não existo aí, não faz isso Esse telefone, é o telefone As tuas amizades, as amizades Pra trazer problema Não faz isso Não tá a perceber o que tem Não tá a entender que tem pérola Tá a pensar que encontra uma peça dessa em qualquer esquina Não tá a perceber o que tem Não tá a entender que tem pérola Tá a pensar que encontra uma peça dessa em qualquer esquina Se controla, ouve se controla, se controla Controla, ouve-se e controla Tá a pensar que encontra Uma peça dessa Em qualquer esquina Controla, ouve-se e controla Se controla, ouve-se e controla Tá a pensar que encontra Uma peça dessa Em qualquer esquina Gazil Música O sucesso da Neta O sucesso da Neta